Já não sei fazer mais músicas como essa Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que eu vejo faz lembrar você Espero um novo dia pra te ter aqui Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão legal O prato no meu rosto é feito temporal Eu vi que me aguento de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estar Se não tivesse, eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão legal O prato no meu rosto é feito temporal Eu vi que me agra o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não O prato no meu rosto é feito temporal Eu vi que me agra o pão de cada dia Eu vi que me agra o pão de cada dia Eu vi que me agra o pão de cada dia Se não tivesse, eu era tão feliz Eu vi que me agra o pão de cada dia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estar Toda paulista se não tivesse, eu era tão feliz Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme espacelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despeteado leão Sei que cê me entende bem Sei que foge quando eu vou embora Se você não é ninguém Pô, que tá me escutando agora Sua linda tá louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me vacina-me, assassina-me Beija na boca minha mulher Menina-me, ensina-me Me afoga-me, afoga-me, afoga-me Me afoga-me, 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 afoga-me Sou fato ou hipótese Sou rei cigano Eu dou uma de desculpa Desculpa esse meu jeito Sou soberano Mas hoje é pra esse É por você que eu canto Uh, 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 uh Sei que cê me quer também Já é uma leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Sei que tá fudido Vamos fazer amor Cantar Você tá lejando E beijando a boca amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teus pensamentos Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Foi, tchau Vai, Paulista! Vai me encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derrapei Pode querer Por te amar E vai sentir Amor da diferença desse alguém que só Vai atender A viveira da bola no mar De quem te ama É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega a dar medo E sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Sem avisar Me surpreende De mais pra mim Chega e me pede Me devorando Me devorando E depois Só me Algo Não vai chorar É inevitável De amar Assim Todas vezes Digo Não mais Lá no fim E sempre Me entrego É inevitável Toda essa paixão Sem tentar esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego Chega de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer A emoção Que eu senti Com você Eu te quero Eu não tenho tempo A perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por Deus Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo por beijo Só um beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Eu vou Toda essa paixão Uma